Está hoje ensangrando tudo, tudo vermelho, será que vai perder os 26, pessoal? Eu estou vendido nessa operação no day trade, por isso que eu falo, tem chance de você fazer outras rendas, né galera? Tem gente que fica tirando mil reais do salário para estar investindo em moeda, olha aí, mil reais hoje, se você que é novato, não teria nem 200, 300 reais, né? Por que tudo está caindo? Olha aqui, olha essa venda que eu fiz aqui, galera, é o que fala, quem tem conhecimento, o meu indicador deu venda e vai buscar isso daqui, eu estou tranquilo, vou sair na operação mais ou menos quando buscar essa região aqui, que o Bitcoin pode buscar aqui tranquilamente, tá? Então está aí, olha, o que está acontecendo? Um gráfico de 15 minutos, tá? Então o dinheiro aqui, galera, o que acontece? O lucro daqui, eu compro moeda, deu venda aqui, deu venda e o que aconteceu? Despencou, você que está no meu, que adquiriu meu minicurso, você ia vender aonde? Aqui, olha, no topo. Então hoje está dando aqui mais de 90 dólares e o lucro aqui você investe na moeda que você quer, né galera? Então está aí, o link abaixo do vídeo, não perca tempo. E vamos às informações, né pessoal? Olha aqui, Elon Musk e China estão derrubando o preço do Bitcoin, será pessoal? O criptomoeda Despenca e analista dizem que a tese de longo prazo continua intacta, né? Então está aí, o que eles estão prevendo, né pessoal? Olha aqui, explicando em mais detalhes, a segunda maior incorporadora da China entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, né? Com a dívida de chegar a 340 bilhões de dólar. Então está aí, ó. E notícia de que a SpaceX teria vendido 373 milhões de Bitcoin. Será que ele não está vendendo para comprar mais barato, né galera? Porque esse pessoal é muito inteligente, né? Olha aí, ó. Está aqui, ó. Deu 1.8 bilhões de Bitcoin vendido aí que o Elon Musk fez, né? Então está aí, tem informações chegando. E pode ser que eles fez isso para comprar barato. E tem muita gente de otimismo. Mas mesmo assim que os ânimos não estejam muito otimistas, a equipe de Vinicius Basel, né? Defende que não é hora de fugir desse criptomoeda. E seguindo, né? Então está aí, ó. Tem muita gente que acredita no projeto ainda. Olha aqui, pessoal. Essa revista tem 2 milhões de seguidores. Quais 3 milhões, hein? E eles estão em entusiasmo. Olha aqui, ó. Fundo The Edge, né? De 4.8 bilhões. Pantera agora prevendo 148 mil dólares, né? Bitcoin chegando a 500 mil reais. Já imaginou, pessoal? Então, se você acredita, agora é hora de você comprar. Se não acredita, vende, né? É o que eu falo. Eu acredito demais. O que acontece? As baleias estão jogando para baixo. Que é o que está acontecendo aqui, ó. Olha esse gráfico aqui. Olha o BTC bater aqui, ó. Então, as análises é muito boa. O indicador de venda. E então, 3 meios de sala VIP, sinais, meu indicador e o mini curso. Você não sabe nada sobre traçar, fazer marcações. Você vai aprender tudo isso. Por apenas 1.97, o link aí abaixo. Olha o que fala. Quem tem informação, domina a situação. Olha aqui a análise. Você vai aprender tudinho. Aonde você vai entrar. Aonde você vai comprar. Olha essa compra que o indicador me deu aqui, ó. Surfou isso aqui tudo. Lembrando que é no gráfico de 15 minutos. Cada que eu desço é 15 minutos, né? E estamos vendidos aqui de cima. Então, que operação linda, né? E todo lucro aí a gente posta no nosso YouTube, né? Pessoal, na comunidade. Você pode acompanhar os lucros da galera, né? Então, tá aí. Se gostou, deixe seu like, inscreva no canal. E entre agora mesmo. Olha aí, ó. O BTC chegando a cada 25, hein, pessoal? Vai perder os 26. Se perder, a queda vai ser brusca, hein? Olha aqui. Vamos pegar no gráfico maior aqui. Vou pegar no gráfico mensal. Pera aí. No gráfico mensal, pra gente ver aqui, mais ou menos aí. Vamos ver aonde vai. Olha o que que tá acontecendo aqui, ó. É o que eu falo, galera. Busca informação. Quem não tem informação, fazer o quê? Olha o que que aconteceu aqui, ó. Perdeu esse fundo aqui desse pullback, hein? Perdeu. E o que tá segurando é esse aqui. Mas, vamos entender um pouco mais. Pra pegar um pouco mais. Vamos pegar de dias aqui, pra gente pegar no gráfico diário. Que é melhor pra você entender. De meses, né? Olha o que que nós temos aqui nesse exato momento, no gráfico mensal. É, meu amigo. Perdeu e perdeu bonito, hein? Essa região aqui, ó. Você pode ver que ele tentou pagar o quê? Um pullback, né, ó. Pagou um pullback. E pelo que eu tô vendo, vai despencar, hein? Que nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma resistência muito forte. É um suporte, foi rompido, né? E agora virou o quê? Uma resistência. Bateu. E possível que o BTC vai cair um pouco mais, hein? E esse padrão M, ó. Você aprende no meu curso. Padrão M. Tem um gatilho a hora da entrada. Perdeu isso aqui? A queda é grande, ó. É o que aconteceu. Quer aprender tudo isso? O link logo abaixo. Não perca a oportunidade, galera. A oportunidade é dinheiro, né? É o que eu sempre falo pra vocês aí. E aqui é tudo passado às claras pra vocês. Que operação top, top, top é essa aqui? Eu mostrei pra vocês, né? Ah, eu tô fora do mini curso aí, do curso de indicador, tudo. Não vai perder, né? Então, link logo abaixo. Espero você na melhor sala VIP de sinais e o mercado sangrando. Valeu! Bitcoin 500 mil aí. E 2023 ainda, hein? Quem acredita, deixa o seu like aí.